Muitas vezes as pessoas acham que nós somos duros em falar, mas não somos nós que falamos, amados, é a palavra de Deus que fala, né? Que só o Senhor Jesus é o caminho à vida, né? Só Ele nos leva à salvação, não existe outro caminho, né? E Ele é a porta estreita, existem as duas portas, a estreita e a larga, né? A larga, infelizmente, que muitos passarão. Por quê? Porque é a facilidade, amados, que o mundo oferece, né? Estamos vendo a palavra de Deus se cumprir aí, as guerras, né? Já acabamos de passar por uma pandemia, isso aí, amados, é a vinda do Senhor Jesus se aproximando. O que estamos esperando, né? A palavra do Senhor diz, aquele que está forte se fortaleça mais. A palavra do Senhor diz, aquele que está fraco se fortaleça. E aquele que está forte se fortaleça mais. Esse que vem sem demora, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, quando a gente fala da palavra do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus, que você só vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a salvação. O Senhor Jesus, amados, é por o que estamos falando, por amor, pra você despertar, pra você entender que só Jesus salva. Só Jesus é o caminho que nos leva pra vida eterna. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é Deus que veio ao mundo pra morrer por mim e por você. Amém? Glórias a Deus. Amém.